Olá, está começando o Educa Floripa. No programa de hoje você vai ver iniciativas voltadas para um processo educativo mais inclusivo, mais autônomo, mais criativo. E se o assunto é criatividade, a gente começa te levando para visitar a primeira Mostra Cultural de Núcleos de Educação Infantil da Rede Municipal. Isso mesmo, uma exposição que aconteceu no Museu Florianópolis e foi baseada em vivências diárias de crianças de 0 a 6 anos. No centro de Florianópolis, o museu abre as portas para a arte que vem dos pátios e dos quintais dos núcleos de educação infantil. Uma sala foi dedicada às obras que apresentam a riqueza pedagógica do trabalho desenvolvido nas unidades da Rede Municipal de Ensino. O objetivo principal da Mostra é dar uma visibilidade pública àquilo que as crianças vivenciam e produzem nos espaços de educação infantil, as oportunidades pedagógicas que elas têm, mas também essa relação entre educação e cultura. O museu teve uma parceria muito interessante de nos ceder um espaço para que as crianças possam expor aquilo que vivenciam e também dá uma visibilidade para toda a sociedade Florianópolis do trabalho que é desenvolvido. Nós teremos aí uma organização em quatro ciclos, que terão sete unidades expondo. É um ciclo por semana com uma temática específica que mostra um pouquinho daquilo que as crianças vivenciam. Eu avalio que a maior riqueza desse processo é a oportunidade de tanto as crianças visitarem o museu e terem acesso a esse espaço cultural, como também se virem como produtores de cultura e arte. Elas vão ver o que elas produziram exposto aqui. Então a gente tem aí uma unidade educativa que é um relato que as crianças nunca visitaram o museu e agora, além de visitar, vão vir prestigiar suas próprias produções culturais. E olha elas aí, chegando para ver de perto o que ajudaram a construir. O material exposto revela um pouco das vivências diárias desses pequenos. Os trabalhos aliam cultura e educação e valorizam a autoria e o protagonismo de crianças e educadores. São retratos de uma pedagogia que rompe com o convencional e estimula as crianças a se tornarem sujeitos ativos. Nós temos falado muito da educação do mundo real. E essa amostra cultural é justamente isso. Aqui nós temos o concreto, o que as crianças fazem nas nossas creches. É uma amostra que mostra na prática o que as crianças constroem, aprendem, se desenvolvem em cada uma das nossas unidades. Recentemente, aqui nesse programa, nos quadros que eu apresento, do É o Seguinte, eu falei de dois assuntos que têm relação direta com essa amostra. Um assunto é quando eu falei sobre a questão de que a educação precisa ocupar os espaços da cidade. Andar pela cidade, visitar museu, visitar as praças, aprender. E o outro, do É o Seguinte, foi quando eu falei sobre a questão do conformismo pedagógico, que a gente tem que estar inconformado com as nossas práticas, para que a gente possa sempre avançar e sempre mudar. Essa amostra cultural, ela na verdade vem ao encontro desses dois programas. Por quê? Porque aqui está o inconformismo pedagógico, ou seja, nós saímos do tradicional, nós fomos para o concreto, as crianças foram fazer, foram praticar, foram aprender pegando, foram aprender fazendo. E a outra questão é que nós estamos aqui no museu, o Museu da Cidade Florianópolis, hoje que está sobre a gestão do SESC e que é um museu lindo. Então, não só nesse espaço aqui da amostra cultural dos nossos núcleos de educação infantil, como nos outros espaços do museu, as crianças e os professores que vierem aqui visitar, vão ter um mergulho extraordinário na cultura. E cultura é educação, porque educação também é cultura. Em cada trabalho apresentado, uma boa pitada de brincadeira. Aliás, a brincadeira é o eixo norteador do trabalho docente na educação infantil. Através das brincadeiras que esses pequenos exploram, conhecem, interpretam e se expressam no mundo. A amostra é uma construção coletiva de sete núcleos de educação infantil do município. A gente construiu essa amostra dentro de uma formação, em que as professoras e professores dos NEMs tiveram espaço para refletir sobre quais são as singularidades que perpassam, que atravessam o brincar nesse quintal. Então, a gente teve um trabalho muito forte de discussão, de sentar nos grupos, de encontrar pontos de convergência entre esse brincar. E aí, por exemplo, hoje a gente está trazendo a questão dos herés, das relações étnico-raciais. Então, a gente descobriu o trabalho da Antonieta lá no NEM Morro da Queimada, que fala sobre o nosso passado, um passado que não está contado na nossa história oficial, na história tradicional. E tem o trabalho do NEM Irmão Celso, que está pensando a questão do futuro, da ficção científica e como que isso tudo se cruza no nosso presente. Então, a gente construiu, a gente teceu teoricamente e com as nossas materialidades, esses fios entre essas singularidades. A amostra também conta com rodas de conversa e oficinas, diferentes dimensões para revelar a transdisciplinaridade do brincar na construção do conhecimento, como, por exemplo, o documentário Antonieta de Barros, desenvolvido no núcleo do NEM Morro da Queimada. É um documentário sobre Antonieta de Barros, que foi feito onde as crianças foram as protagonistas, teve a participação da dona Claudete, mais conhecida como a dona Dete, que é uma das moradoras mais antigas do Morro do Mocotó, que preparou um prato do Mocotó, que dá o nome e a origem do bairro. Teve a participação da professora Gênuse Romão, autora do livro Antonieta de Barros. E as crianças foram estudando sobre a vida da Antonieta, sobre a sua família, o que ela representou para a gente. Então, esse documentário traz as crianças como protagonistas, contando para a comunidade quem foi Antonieta de Barros. Além das vivências cotidianas nos NEMs, a programação de outubro do museu abriu espaço para outras questões ligadas à infância. A programação de outubro foi toda dedicada às infâncias, a gente chamou de As Infâncias e a Cidade, essa programação. Ela começa hoje com essa parceria com a Prefeitura, através da Diretoria de Educação Infantil, mas se estende até o dia 31. Então, ao longo do mês, a gente vai ter diversas atividades. Entre as visitas mediadas que a gente já faz aqui no museu, dedicada agora às crianças, ou seja, conteúdos adaptados, para que a gente possa receber as infâncias. E também outras programações, como o encontro de contadores de história, que vai acontecer no dia 29 de outubro, na parte da manhã. E na parte da tarde, a gente vai ter um encontro com escritores e ilustradores de literatura infantil. O museu funciona das 10 às 4, sábados, domingos e feriados. E nos dias de semana, a gente vai estar funcionando das 9 às 19 horas. Para fechar essa programação, no dia 31, a gente encerra uma parceria com o Programa de Pós-Graduação em História da UDESC, que vai trazer para a gente uma roda de conversa falando de histórias das infâncias em Florianópolis. Então, a gente tem uma série de convidados que vão apresentar suas pesquisas dedicadas às infâncias desde a década de 30 aqui em Florianópolis aos dias atuais. A Escola do Futuro é uma proposta da Rede Municipal de Florianópolis que traz uma série de inovações na maneira de ver as unidades e o processo de ensino-aprendizagem. Uma dessas inovações está ligada à forma como as disciplinas dialogam entre si. A outra aponta para os estudantes, que são agentes ativos e participam da construção do conhecimento. Aprender vai muito além das quatro paredes da sala de aula e os estudantes de hoje participam do processo educativo. É assim que as coisas funcionam na Escola do Futuro da Tapera, onde os estudantes são construtores do conhecimento e são agentes ativos dos seus próprios aprendizados. Nos anos iniciais, eles funcionam por tempo integral. Então, as crianças entram às oito horas da manhã e ficam até às cinco horas da tarde. Então, eles, do primeiro ao quinto ano, ficam o dia todo na escola, participam de uma proposta diferenciada. A gente tem aí um currículo diferenciado. Temos o nosso currículo educação socioemocional, empreendedorismo, libras, o inglês numa carga horária ampliada, música. E os anos finais, então, eles estudam em tempo parcial, com uma proposta de projeto no contraturno por adesão do estudante. Muitos dos temas abordados pelos professores surgem a partir do interesse dos próprios alunos. Essa aí é a turma 51. E enquanto outros grupos decidiram estudar sobre oceanos, dinossauros, eles votaram e escolheram aprofundar o conhecimento sobre as profissões. Então, primeiro é feita uma eleição de temas. Então, primeiro é uma chuva de ideias. Todo mundo pode falar qualquer tema. E depois é feito, começa o afunilamento. As pessoas começam a votar. Depois desse tema que surgiu, esse tema principal, o que nós queremos saber sobre esse tema? Umas crianças, por exemplo, disseram assim, nós queremos saber quanto ganha, né? Como é que é valorizado esse profissional, né? E aí eles foram pesquisar mais tarde. Ficou na biblioteca, aí foram lá, o jogador de futebol, quanto que ele ganha, onde pode atuar, né? Então, a gente vai trabalhando para, por exemplo, para responder as perguntas deles. Mas sem perder de vista os objetivos de aprendizagem. Então, nós começamos a trabalhar relacionando as disciplinas ao conteúdo de interesse deles. com língua portuguesa. Vamos trabalhar textos sobre profissões, né? Vamos trabalhar sobre a formação das palavras, né? Das palavras primitivas, como pedra, né? Ali tem o pedreiro. Ou como a flor, tem o florista. Tem sempre em relação das profissões, né? Por exemplo, eles têm um objetivo que é saber pesquisar também no dicionário. Lá, né? E eles não só o dicionário online. Eles precisam ter acesso aos livros, né? E eles também fizeram isso para saber sobre as profissões. E a profissão mais antiga, eles tinham interesse em saber também. E aí foram pesquisar na aula da sala informatizada. Então, a gente busca os recursos que a escola apresenta para tentar ir no encontro, né? Tem os fazeres que são aqueles fazeres ancestrais, né? Então, quando trabalhamos as culturas indígenas, cultura africana, cultura europeia, nós também buscamos aqueles fazeres que são, para os pais das crianças, assim, são outras alternativas de ganho, por exemplo, né? Trabalho com artesanato, trabalho envolvendo a pesca, né? Que é uma outra fonte de renda, além do que eles... Então, as crianças fizeram trabalhos manuais incríveis, né? Então, sempre a gente buscando os conteúdos, né? Os objetivos de aprendizagem, responder essas questões que também vão surgindo, né? Porque não é uma coisa, assim, que as crianças vão desenvolvendo interesse em outras questões, né? Sobre as suas profissões. Então, por exemplo, eles fizeram o rap das profissões. Então, o professor, eu trabalhei as rimas, o professor de música trabalhou com a musicalidade ali, né? E eles trabalharam a criatividade e foram colocando a profissão que cada um tem interesse. E aí nós conseguimos abrir o leque, né? A gente não teve a sorte de acompanhar o ensaio, mas a gente já pôde ver na prática como as disciplinas dialogam entre si a partir desses grandes temas escolhidos. Chegamos na biblioteca da escola no dia em que a turma 51 estava agendada para visitar o local. Andréia é quem ajuda a cuidar do espaço e quem conta histórias para os estudantes. Andréia, esse é um espaço de leitura que vocês utilizam bastante para contar histórias. Isso. Todas as turmas da escola têm um horário de agendamento para vir aqui, né? Tanto para pegar um livro e ler como para contar histórias, né? Então, geralmente, os anos iniciais vêm, se sentam, eu conto uma história que pode ter a ver com o projeto da sala ou não, né? Dependendo do momento e do livro. E daí, depois, eu conto a história, a gente conversa e eles vão para outra parte da biblioteca ali e pegam o livro e levam para casa. Na próxima semana, eles devolvem o livro e começa tudo de novo, tá? Claro que a história, Andréia, é para a gente se divertir, é para viajar, mas ela também vem com uma intenção, né? Como, por exemplo, essa que vocês vão contar hoje. Isso, vem com a intenção, né? De, como tu disse, é um entretenimento, é algo gostoso, né? Mas hoje eu vou contar relacionado ao projeto da Turma 51, que eles estão vivenciando as profissões, né? Daí a gente recebeu um livro bem legal, que é em forma de poemas, e eu vou contar algumas dessas profissões hoje. Aqui no Educa Floripa, nós gostamos de ouvir quais são as motivações das pessoas que trabalham nas unidades de ensino. No quadro Ser Professor de hoje, você conhece Mônica Dias Vieira Quadros, uma professora pesquisadora que acredita que os estudantes têm plena capacidade de serem protagonistas dos seus próprios aprendizados. Quando a gente está na faculdade, a gente quer transformar o mundo, quer fazer tudo diferente, e eu me peguei indo para a sala de aula sendo tradicional, né? Aquilo que eu tanto criticava na universidade, eu me vi sendo tradicional, preocupada com as demandas, né? O currículo, dar conta de tudo, né? Em 2014, eu tive a experiência numa escola com um projeto de pesquisa para crianças, né? Então, a partir desse projeto, eu não consigo mais me ver uma professora... Não que o professor tradicional seja errado, né? Mas eu acredito que as crianças têm tanto conhecimento, eles assistem documentários, vídeos na internet, eles atrasem muito conhecimento. Então, eu acredito que trabalhar com conhecimento científico daria uma informação diferente para eles. E hoje eu não consigo mais ser uma professora que eu era antigamente, né? Hoje eu me tornei professora pesquisadora, e eu acredito que levar essa metodologia para o projeto é eles terem uma atividade de protagonista, né? Eles mesmos estão pesquisando o conhecimento deles, indo buscar o conhecimento e não eu levando. Imagina, é um projeto de contraturno, ele já tem aula regular de manhã. Aí imagina no outro, no contraturno, mais uma vez ele sentado atrás da mesa, né? E eu fazendo aulas expostas, expositivas. Então, eu acredito que trabalhando com a metodologia de pesquisa e fazendo eles conhecerem, né? Irem atrás, terem um protagonismo, sendo autônomos, né? Porque eles também podem dar sugestões, ideias. Ai, professora, vamos fazer assim. E eu sempre deixo eles terem vozes também, né? Eu acredito que o conhecimento científico, ele já foi produzido historicamente, né? A gente não está produzindo nada novo, né? A gente tem que deixar isso claro, porque quando a gente fala pesquisa, tem também uma crítica em volta disso, porque acha que os alunos vão ficar livres, fazer o que quer e não é, né? Tem uma metodologia, né? Tem todo um trabalho que é realizado com eles, mas eles se sentirem protagonistas, sendo autônomos dessa pesquisa, né? Então, eles vão lá, fazem a pesquisa e aí tem a parte do registro e da socialização. Porque eu explico para eles que quando a gente pesquisa, a gente não guarda dentro de uma gaveta, né? Que no caso aqui seria no drive, mas a gente compartilha com a comunidade escolar através de alguma plataforma, alguma ferramenta digital. Agora, aqui no EducaFloripa, vamos trazer um exemplo prático de como a escola pode ser um ambiente impulsionador de relações mais inclusivas. A Rede Municipal de Ensino de Florianópolis tem ampliado o quadro de professores tradutores e professores de Libras. A equipe do EducaFloripa foi conhecer uma unidade onde todos os estudantes estão tendo aula de Libras. Mais do que falar sobre inclusão, é necessário ensiná-la na prática. E é isso que acontece na Escola Básica Municipal José Jacinto Machado, no bairro Serrinha, em Florianópolis. Ali, os 470 estudantes, dos anos iniciais aos anos finais, têm aula de Libras. De sala em sala, de turma em turma, o professor Tiago, que é surdo, inspira e ensina a linguagem que parte do coração. O meu trabalho como professor e essa experiência que eu tenho de ensino com os alunos na Prefeitura de Florianópolis, no passado a gente não tinha essa experiência. Esse projeto era só uma oficina que era oferecida em alguns lugares. Só tinha a sala do AEE e essa proposta foi criada nas salas de aulas, dando aula do primeiro ao quinto ano do nono ano do ensino fundamental, junto com os ouvintes e surdos. É uma proposta nova. Então, as salas de aulas é um desafio, porque são todos os alunos ouvintes e eu sou o único surdo. Então, somos de mundos diferentes tentando se conectar. Os ouvintes, eles prestam atenção e veem a diferença do professor não falar, de eu ter a gramática em Libras e as nossas expressões. Então, isso vai ficando mais fácil a comunicação e eles vão tendo essa comunicação natural. No início, foi um desafio esse aprendizado e hoje a gente se comunica. É uma barreira que você foi vencendo. Sim. Antes era bem difícil, foi bem sofrido. Por isso que hoje nós, os professores de Libras, estamos bem contentes com esse aumento desse ensino. Tem aumentado bastante. A sociedade tem percebido, a prefeitura também tem percebido essa importância e isso da inclusão é bem importante. Infelizmente, eu não sei Libras. Então, quem nos ajuda no bate-papo são as professoras Tatiana dos Santos e Fabiana Albuquerque. É justamente para evitar que essas barreiras persistam que a Rede Municipal de Ensino de Florianópolis tem investido para ampliar o quadro de professores tradutores e professores de Libras. Nas salas, junto com os alunos ouvintes, o Tiago ensina conteúdos variados, didática, cumprimentos, cores, expressões e muito mais. É com muita dedicação que o professor, que inicialmente queria ser cozinheiro, está hoje alimentando a semente da inclusão. Ah, então... No início, quando começa o bom dia ali, eu chego na sala, os alunos já se levantam, já vêm me cumprimentar. É muito gratificante e a nossa aula continua. No final, quando termina, todos ficam tristes, falando que querendo continuar a sear a aula. E aí eu combino com eles. Ah, semana que vem a gente continua. Então, no intervalo, eu tenho contato com eles. Então, a gente continua essa interação, né? Então, no passado, eu tinha um sonho. Era de ser cozinheiro, assim, trabalhar com a culinária. Mas eu tentei e não deu muito certo. Não passei no vestibular. Então, eu pensei... A Libras, na sociedade, que tem esse limite. E conversando com um amigo surdo, nós combinamos e tentamos essa luta ali com... Em 2006, mais ou menos, no Litras Libras, quando começou o vestibular na UFSC. E aqui em Florianópolis. E isso foi aumentando. Então, foi muito bom. É um prazer. Eu gosto muito de cozinhar, mas também gosto muito de ser professora. Eu queria falar muito para a sociedade. Um incentivo, né? Que todos aprendam a Libras. Aqui no Brasil, tem muitos surdos. São 10 milhões. A população é enorme brasileira, né? E que todos aprendam que tem um pouquinho de hipatia, né? Com os deficientes, os surdos. Que a gente tenha mais empatia e tenha mais união entre essa sociedade. E pegando carona nesse assunto, é importante lembrar que a Rede Municipal de Ensino de Florianópolis é referência no processo de inclusão de estudantes com deficiência. Para conhecer outro exemplo prático, nós fomos até o Núcleo de Educação Infantil Professora Otília Cruz, no bairro Coloninha. A arte pintada no muro do NEM, professora Otília Cruz, já revela a realidade vivenciada dentro do espaço escolar. Aqui, assim como em outros núcleos de educação infantil do município, o ensino é inclusivo e todos aprendem juntos em sala de aula. A gente vai sempre moldando, né? Porque eu acho que quando a gente trata de educação infantil e inclusão, a gente nunca vem com a aula, vai dar sempre como a gente quer, né? A proposta nem sempre funciona. Muitas vezes a gente muda ou é de acordo com o que eles necessitam, né? Então, assim, a gente sempre procura um caminho aqui, um ali, a chamar eles mais pra perto, o que interessa mais eles, pra trabalhar da forma que a gente tem o interesse deles. Porque não é só o grupo todo, né? Trabalho em um grupo, sempre no coletivo, sempre com um olhar mais aberto, um pro outro, né? A gente nunca olha apenas um. Então, mas eu também não sou aquela que eu vou sentar com ele, vou ficar só com ele porque, né, ele precisa de uma atenção maior. Ele é igual a todos. A gente senta com todos, a gente procura a resposta no olhar de todos, cada um do seu jeito, mas a gente tem muito essa questão, nessa troca. A educação inclusiva transformou o Neym em um ambiente para todos, um espaço onde as diferenças não são vistas como problemas. Assim, esses pequenos aprendem desde cedo a se respeitarem. Nós temos essa questão da igualdade entre as crianças, né? E a gente acredita muito que nós aprendemos muito com as crianças com deficiência, né? O professor adulto, o diretor, qualquer função que a gente estabeleça dentro da unidade, trocar experiência, né? É, conviver com essas crianças é um aprendizado maior, muitas vezes, para nós do que para a própria criança. E a gente percebe isso também nas relações estabelecidas entre eles, né? Entre os pares, né? Como as crianças aprendem convivendo com o diferente. A inclusão na prática é a criança que tem a necessidade, né? Ali a deficiência, se sentir igual aos colegas, né? De sala, é a gente visitar uma sala de crianças, né? E elas estarem ali naquele movimento, todas juntas, independente das suas necessidades e das suas limitações. Porque todos temos necessidades e limitações diferenciadas, né? Então, para mim, a inclusão é isso. Para que o aluno com deficiência possa participar com mais eficiência do contexto escolar, o NEM professor Otília Cruz conta com uma sala multi-meios, um atendimento educacional especializado. Eu estou aqui com a Valquíria e com a Ana Luísa numa sala multifuncional para saber um pouquinho mais sobre o trabalho delas. Meninas, o que acontece aqui não é um trabalho terapêutico. Não, é um trabalho pedagógico em que a gente vai atender algumas especificidades do desenvolvimento das crianças que têm alguma deficiência ou outras habilidades ou autismo. E nesse processo a gente vai entender que especificidades essa criança tem de desenvolvimento em que ela tenha potenciais e quais são as fragilidades. Dentro desse estudo de caso que nós fazemos, a gente vai entender, dentro das potencialidades e das habilidades que essa criança tem, o que a gente pode desenvolver o melhor dela, para que ela continue participando e se envolvendo cada vez mais dentro do contexto escolar. A ideia é justamente essa, contribuir para o desenvolvimento dela, para que ela possa aproveitar ainda mais a sala de aula, o contexto da sala de aula. O atendimento não substitui o ensino regular, eles estão nos grupos, incluídos nos seus grupos, conforme a faixa etária. Esse atendimento vem para complementar ou suplementar a necessidade dessa criança. E efetivamente, o que é estimulado aqui? Depende, claro, de cada caso, mas alguns exemplos. Isso, a gente faz um plano de atendimento educacional especializado e aí, de acordo com cada criança, nós temos alguns objetivos. Por exemplo, trabalhar a atenção, os processos mentais superiores, atenção, concentração, memória, em alguns casos, são esses. Outros, trabalhar a coordenação motora, tudo de maneira pedagógica. Comunicação alternativa, aumentativa ou suplementar. Geralmente, vai vir de acordo também com os processos mentais superiores. Nos casos de altas habilidades, é possível ter que fazer o enriquecimento curricular, junto com o professor de sala de aula. Aqui em educação infantil é um pouco menos o que aparece ainda de identificação, mas também a gente pode ter que fazer esse tipo de trabalho. E como a criança chega até aqui, ela vem através da indicação do professor ou ela já vem através de um diagnóstico? Depende. Nós temos crianças que já fazem a matrícula na unidade com o diagnóstico, já são encaminhadas para a gente conversar com a família. Tem outras que é solicitado dos professores uma observação para que tenha um encaminhamento da unidade educativa. Então, a unidade educativa, junto com os profissionais envolvidos com essa criança, encaminha para uma avaliação multidisciplinar ou, em alguns casos, com um neurologista, mas geralmente para a equipe multidisciplinar. O que a gente considera evolução e aprendizagem vai depender muito do processo que a própria criança está desempenhando ali, conseguindo fazer. Então, esse processo vai depender tanto da nossa participação, do nosso envolvimento, quanto da criança, quanto da família, quanto também a sala de aula, né? E tudo isso se transforma num único conjunto. E a gente vê muito nítido, assim, que as crianças se concentram mais, que elas passam a atender melhor, elas comunicam melhor, elas acabam interagindo mais com o ambiente, com os colegas, com o professor, com as famílias também, a gente vai percebendo que a mudança de processo intrafamiliar muitas vezes modifica a partir do momento que essa criança começa a conseguir um desenvolvimento melhor, que ela vai conseguindo ter mais instrumentos para colocar as habilidades que ela tem em ação, né? Que pena! Chegamos ao final do nosso Educa Floripa. Espero que você tenha gostado. Até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau!